Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 30 de abril de 2019, já estou aqui com a Kombi carregada pronta para pegar a estrada. Amanhã, 1º de maio, feriado, estaremos indo para Carrancas, Minas Gerais. Então, se você for da região ou está na região, dá um alô aqui para a gente que a gente fala exatamente onde a gente vai estar. Legal? O vídeo de hoje é bem curto, pessoal, é para fazer um pedido para vocês. Estão ouvindo essa música de fundo? Essa música quem canta é o Mau Mau, do canal Bicho do Mato Arte. Ele é a pessoa que anima os encontros de viajantes, uma das pessoas que anima os encontros de viajantes, é a pessoa que vive de arte, vive da música, vive de artesanato. E o que acontece? Jurema, sua Kombi, fundiu o motor. Fundiu o motor e vai ficar em R$ 4.500 para arrumar. E a Jurema, a Kombi dele, é um meio de locomoção para ele fazer shows, participar de eventos, participar de encontros. Ou seja, está inviável para ele trabalhar. Então, o que acontece? Estamos fazendo uma rifa. Uma rifa para um passeio na cidade de Brota, São Paulo. Capital mundial de esportes de aventura, se não me engano. Então, em Brotas, onde o Mau Mau mora, vai ter direito, quem ganhar ri, vai ter direito a hospedagem. Final de semana para um casal ou duas pessoas com hospedagem. Visita duas cachoeiras que quem é de fora não conhece, só quem é nativo da região que conhece. E duas cachoeiras muito lindas. Uma delas eu já conheci, fui há um mês e meio atrás, mais ou menos, fui até lá e conheci. O Mau Mau me levou para conhecer. Então, é um passeio muito bacana. Além da hospedagem, vai ter direito a essas duas cachoeiras, fora do circuito turístico. Vai ter direito a um passeio de raft, que o próprio Mau Mau vai ser a pessoa que vai acompanhar vocês no raft. E é isso. E se você for da cidade de Brotas, não quero fazer o passeio porque eu já conheço, não quero fazer o passeio. Você pode optar também por um pacote de mil reais em tatuagem. Uma ou mais tatuagem para uma ou mais pessoas. Aí vai ficar a critério de vocês. Então, nós montamos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp foi bolado um sistema de rifa com 100 números de 45 reais cada uma. Então, eu vou deixar aqui, do lado, o telefone do Mau Mau. Manda um WhatsApp para ele, se você tiver interesse. Manda um WhatsApp para ele, que ele vai te explicar mais detalhes. E se você quiser realmente participar, ele inclui você nesse grupo do WhatsApp, que tem várias pessoas já. Deve ter umas 50 pessoas já participando. Então, fica o convite para vocês. Se bater no seu coração de ajudar, pessoal, ajuda porque a pessoa é gente boa demais. É uma pessoa que anima os eventos, os encontros, né? Sem ganhar nada. E é uma pessoa do bem. Só isso já vale, né? Beleza, pessoal? Então, mais uma vez. Estaremos em Carranca da manhã, provavelmente logo depois do almoço. Então, se você for da região, se você estiver passando por lá, dá um alô aqui que eu respondo para vocês, ó, vamos estar em tal lugar. Beleza, pessoal? Então, ó, essa música de fundo é do Mau Mau. É o cara que está precisando, nesse momento, da ajuda, um pouquinho da nossa ajuda. Então, mais uma vez, bateu no seu coração de ajudar? A gente vai ficar muito agradecido. Legal? Telefone dele aqui do lado. Manda um WhatsApp para ele. Se você achar que vai participar da rifa, ele vai inserir você nesse grupo de WhatsApp, que tem vários viajantes. Ah, eu estou lá, o Mau Mau está lá, Família Piluá está lá. Enfim, várias pessoas já estão nesse grupo tentando angariar fundos, né? Para ajudá-lo. Beleza? Vai lá, participa. Faz o bem. É bom. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza. 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 Obrigado.